Olá professor, tudo bem? Então, esse será o T2 do Leonardo e do João Pedro em ciências sobre ácidos e barros. Nós usaremos um experimento com o suco de repolho roxo para determinar o pH das substâncias aqui. Dependendo da coloração, ou é ácido ou é base. Graças às antocianinas, que são substâncias que temos no suco do repolho roxo. Então, vamos começar. Aqui, pela coloração, nós conseguimos ver que o suco de limão é ácido. Aqui, nós conseguimos ver que, pela coloração, água sanitária também... Não, na verdade, água sanitária é uma base. Pela coloração, nós conseguimos notar que o leite é um ácido, porém, um pH quase próximo do neutro. Ou seja, é um ácido fraco, mas ainda assim é um ácido. Agora, nós temos o bicarbonato de sódio, diluido na água. Pela cor apresentada, nós conseguimos notar que é uma base. Agora, nós temos o detergente de limão na água também. O detergente de limão na água é uma base, mas é muito pronto no neutro também. Por isso, a coloração é um ósseo. E agora, nós vamos para o vinagre. O vinagre é um ácido. Um. Não. Começou a gravar. Teste número 57. Começou? Aham. Bom dia, professor Pisael. Eu tô... Não, vai, vai. É... Ah! Não, 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 não. Obrigado.